Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você. Este é o plano. Também conosco a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Também com a gente a Proeste Nissan. Tiradentes 1268 na Proeste Nissan da Negócio. A Proeste Nissan tem para você lá seminovos, multimarcas com condições incríveis. E você tem o seu usado super valorizado na troca. E mais, neste mês de dezembro você tem também na Proeste Nissan a Frontier com bônus de R$ 18 mil. Passe por lá e confira. Chegou a sua vez. Proeste Nissan Tiradentes 1268. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui do Mega Intensivo, segunda fase do Colégio Criativo. E a gente vai trazer essa novidade. Eu tenho a honra de receber aqui a Terezinha Ferreira Colombo, que é diretora pedagógica do colégio. E também a Rosana Belintani, que é coordenadora pedagógica. Muito boa noite às duas. Uma alegria, uma honra recebê-las aqui. Queria, Terezinha, primeiro que você contasse para a gente aí dessa ideia do Mega Intensivo, segunda fase. Conta para a gente o que é isso e como é que surgiu essa ideia. Sim, o Mega Intensivo, ele surgiu da nossa análise. A gente observava que chegava nesse momento agora, que terminam praticamente as primeiras fases. E as pessoas entram de férias, os alunos estão cansados, né? Os vestibulandos estão, assim, exaustos mesmo de tantas provas. E eles acabam por se afastar da escola. Nesse momento, já vão entrando de férias por conta própria, por conta da canseira também, né? E aí, vem depois o quê? As segundas fases. Vem as segundas fases também agora, esse final de semana da Unesp. Depois vem a USP e vem o Unicamp. Então, o aluno ficava muito solitário nesse período, né? Entre terminar essa primeira fase e a segunda, ele não tinha um apoio. O que que acontece? É de praxe as escolas, nesse período, elas fecharem. Vêm as férias, os professores e tudo mais. Então, é uma coisa normal, as festas, Natal, Ano Novo. E o aluno, ele fica por conta dele. Então, isso é um dificultador. Por quê? Porque ele se vê frente a uma gama de conteúdos. Ele fala, nossa, isso já domina esses conteúdos. No entanto, ele tem que revisar. Porque tem uma característica muito específica de segundas fases, né? Que elas cobram não só a resolução de exercícios, mas elas cobram organização. O aluno tem que organizar uma resposta, ele tem que argumentar, ele tem que colocar palavras-chave. São importantes para aquela resposta. Ou seja, é muito específico. E muitas vezes, um aluno muito bom, ele vai muito bem na primeira fase e na segunda ele enrosca. Às vezes, ele corre o risco, por serem faculdades muito concorridas, ele corre o risco de perder a vaga dele por conta de não ter essas especificidades, realmente, dessa segunda fase. E a ideia do Mega Intensivo foi bem olhar nessa segunda fase. O Mega, ele está aberto para todos os alunos de Marília e região. Temos tido bastante procura da região, de alunos da região. Por quê? Porque é um curso que não é feito no interior. Ele existe em grandes capitais. Aqui no interior é único, né? Ele é único. Então, foi com esse olhar, pensando em atender esse aluno, que fica ali mesmo, solitário, para se preparar para uma segunda fase. E que, assim, tem um peso imenso, porque acaba somando com a primeira fase que ele fez. Aí, mais dois terços, os outros dois dias de provas. E é necessário que ele faça diferença também nessa fase. E nós, assim, preparamos esse curso durante o ano. Os professores estão muito capacitados para isso, sabe, Marcos? Eles conhecem bem os conteúdos recorrentes dos últimos anos. Aqueles conteúdos que são cobrados de formas diferentes, mas que eles caem, sabe? O que é imprescindível. Então, eles estão preparados para isso, para que o nosso aluno, ele vai chegar lá, esse aluno, para fazer o Mega. Ele chega com uma gama de conteúdos já. Ele já vem muito preparado em termos de conteúdos. Aí, nós vamos aprimorar. De que forma, então, esses conteúdos deverão ser trabalhados. A composição da prova. A composição da prova, justamente. E a redação, né? Que é de extrema importância em como o aluno deve organizar o seu texto. O que é a prioridade em cada faculdade, né? E, com isso, o Mega está aí. É realmente inédito na cidade de Marília, região. Estamos aqui para fazer esse convite, para explicarmos um pouquinho como que está organizado, qual é a estrutura desse curso, por que eu devo fazer o Mega. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Legal. E a gente já está contando aqui para você, então, em primeira mão no Canal 4, sobre o Mega Intensivo, que, aliás, a Rosana Belindano, que é coordenadora pedagógica, vai contar para a gente como é que isso está estabelecido lá na escola. Isso. O curso, ele não está estruturado para uma carreira específica. Então, um aluno de Medicina, um aluno de Direito, de Odonto, qual curso ele tem ido para a segunda fase? Independente do curso, tanto da Unicamp quanto da FUVEST, o curso tem as disciplinas para atender esse aluno. Do dia 17 de dezembro, então começa a terça-feira da semana que vem, o curso, 17 de dezembro, até 3 de janeiro. 3? 3. 3 de janeiro, isso. A gente tem esse período do curso, onde a gente inicia, então, aulas a partir das 7 da manhã. Então, a gente inicia com 12 aulas por dia durante a semana e, aos sábados, 7 aulas. Então, aos sábados, as aulas encerram meio de 45 e, nos dias da semana, 5 para 6 da tarde. Então, realmente, é impensível mesmo, né? Então, o aluno tem 12 aulas por dia, sendo que nessas 12 aulas ele vai ter as opções de exatas, humanas e biológicas. Sempre, todos os dias tem essas opções. Então, alunos que precisam, na segunda fase, de exatas e humanas, né? Ou exatas e biológicas, ele sempre vai ter, ele vai ter linguagens, né? Ele vai ter a redação, ele vai ter o português. Então, ele vai ter todas as disciplinas que contemplam as segundas fases, a dele e as também que não são as dele. Porém, quando ele não necessitar ficar dentro da sala de aula por uma questão de que não há as disciplinas dele ali, ele tem a opção de ir para uma sala de estudos para aguardar a próxima aula ou ele tem a opção de uma sala de plantão. Então, nós teremos plantões que não são os mesmos plantões das disciplinas. São outros, então, por exemplo, a disciplina que está tendo em sala, uma disciplina de humanas, um plantão de biológicas ou de exatas, onde o aluno pode estar procurando de acordo com a carreira dele. Visto que nas segundas fases, pela especificidade, como a Terezinha falou, existem as escolhas, as opções dos alunos. Eles têm, de acordo com o curso que ele vai prestar, ele vai ter as disciplinas que ele vai ter, que tem um domínio maior. Então, dessa maneira, o curso foi criado, podendo atender alunos de qualquer área que o aluno tenha ido buscar a segunda fase dele. Ele vai encontrar o respaldo lá com a gente. Fantástico. É uma oportunidade de ele se aprofundar ali. Se aprofundar e exercitar a resolução. Esse é o objetivo agora, chegando para próximas segundas fases. Dia 17, então, começa. E quais são as provas agora? É USP e... Isso, é FUVEST, que é a USP e a Unicamp. Então, o curso encerra dia 3, dia 5 e 6, nós temos, de 5 e 6 de janeiro, a gente tem a segunda fase da USP. E depois, na semana seguinte, no final da semana seguinte, é a segunda fase da Unicamp. Então, o curso vai bem próximo, ele chega bem próximo. É para acompanhar esse aluno até a porta da segunda fase mesmo. Eu achei muito interessante o que a Terezinha falou mesmo, desse espaço, né? Após o resultado da primeira fase, né? Tipo, olha, passou, e aí? E aí? Escola fechada, não vejo professor, não vejo. É, como é que é isso? É uma grande oportunidade então mesmo. Porque, assim, eles ficam muito ansiosos e muitas vezes inseguros com o que estudar, com o que, por onde eu começo. Porque é claro que eles têm que fazer uma revisão. Isso eles já têm, certo, né? Precisa fazer uma revisão. Mas o estudo mesmo, solitário, em determinados momentos, ele pode, mediante essa ansiedade de falar, Nossa, agora é minha chance e tudo mais. E até o próprio cansaço, né? Desse período, ele pode se perder um pouco, né? Então, com o direcionamento, no mega intensivo, os alunos terão esses materiais. Já ele já vai ter o material que é um fio condutor para todo o curso. E ali o professor vai discorrendo conteúdos e vai também resolvendo exercícios próprios das segundas fases e específicos dessas faculdades. Com isso, o aluno vai interagir ali com o professor, tirar suas dúvidas e aprendendo a fazer isso. Eu acho que é o grande, também, diferencial do nosso curso, que é como organizar as questões dissertativas. Que isso é o, né? Essa segunda fase, ela é característica por conter questões de múltipla escolha. Então, na segunda, ele tem que saber. Além de saber o conteúdo, não adianta só o aluno escrever. É, porque muitas vezes ele tem aquele domínio, aí ele vai escrevendo, escrevendo. Mas os corretores, eles não vão ficar lendo exatamente. A pessoa escreveu muita coisa, nossa. Mas eles procuram palavras ali que são referências para aquela resposta. E isso o aluno, ele aprende. Ele vai aprender a escrever, a construir. Objetivo, né? Isso. E bom conteúdo. Isso, sim. E aí, assim, eu acho que vai ser um ambiente bem gostoso. A escola é um ambiente em que, com certeza, também ele vai ter momentos ali para distrair um pouco, para relaxar. Porque é uma fase, realmente, que o aluno, ele se sente muito pressionado por ele próprio, em primeiro lugar, pela situação. Às vezes, muitas vezes também, a família fica na expectativa. E, quer ou não, isso passa a ser uma cobrança para ele. Implicitamente, é uma expectativa, na verdade. E esse apoio, ele vem ao encontro desse momento que o nosso aluno está vivendo. Por isso, esse curso, ele foi muito bem pensado. Muito bem pensado, justamente para atender esses alunos e dar um suporte para que eles façam bem as segundas fases. E estamos lá para isso. Bom, então, na terça, dia 17, começam. Você que está interessado, não perca tempo, vá até o colégio e pode fazer sua inscrição lá. E lembrando, mais uma vez, né, Rosana, que está aberto para todos os alunos da Itália de Marília e região. Todos os alunos, né, Marília e região. A gente tem tido procura da região muito bacana, né. Teve um interesse muito grande dos alunos de fora, até por conta dessa questão do pioneirismo do curso aqui no interior, né. Realmente, os alunos não têm aonde recorrer, nem encontraram no Criativo esse apoio. Então, estamos lá aguardando todos os alunos de Marília e região para ir fazer as inscrições lá com a gente, né. Procurar, para procurar coordenação, para a gente poder passar todas as informações, os horários, né. Como está organizado, como está montado o curso. As inscrições podem ser feitas até a segunda-feira, que antecede? Pode, pode sim. Nós temos, inclusive, pessoas de fora que vão chegar na terça. Que já ligaram, fizeram a sua reserva e vão chegar na terça. Você quer falar, tem um limite? Vocês vão ter um limite de capacidade assim? Então, as vagas são limitadas. As vagas são limitadas justamente para esse atendimento, né, Marcos? Para poder ter excelência. É, para poder ter excelência. E assim, essas aulas, elas são organizadas conforme já foi falado. Então, sete aulas no período da manhã e cinco aulas no período da tarde, para atender todas essas especificidades. E esse, e o curso, ele, ele olhou muito para as características de cada, dessas duas universidades. Isso é bem assim, para, para atender. É com foco mesmo, né? É com foco. Isso, e com certeza o aluno vai, vai sair de lá muito satisfeito. Fantástico. Olha, a gente daqui a pouco volta para falar mais. Tem mais gente aí do Mega para falar com a gente. Que quero agradecer a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E a gente vai continuar no programa falando mais sobre o assunto aí. Ok, nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidado de você, este é o plano. Conosco também, a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil. E também está com a gente a Proeste Nissan, a Tiradentes 1268. Na Proeste Nissan, dá negócio. Seminovos, multimarcas, com o seu usado supervalorizado na troca, ou um zero quilômetro também, com condições imbatíveis, você encontra na Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio. Rapidinho o intervalo, a gente volta na sequência. Não sai daí não, a gente volta a falar aqui do Mega Intensivo do Criativo. Até já.